Aqui em Maringá vai ter uma palestra sobre o voto eletrônico. A gente conversa agora com Ana Cristina Martins, que é chefe de cartório aqui em Maringá. Ana Cristina, vai falar sobre o que essa palestra? Essa palestra é a respeito da segurança da votação eletrônica. É uma iniciativa por parte do nosso Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, para combater as fake news, as notícias falsas disseminadas aí na última eleição. Nós não queremos que se repitam, por isso nós estamos dando a maior transparência possível a respeito da votação eletrônica e isso faz parte de um projeto maior, que é a segurança da votação eletrônica. Nesse primeiro momento nós vamos ter essa palestra, vai ter a presença aqui do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Ferreira, mas também do especialista na área da segurança da informação do nosso tribunal. Depois dessa palestra, faz parte então de um projeto maior, nós vamos para uma segunda etapa. A Justiça Eleitoral daqui de Maringá vai até as escolas estaduais conversar com os alunos de ensino médio a respeito da segurança da votação eletrônica. Vamos levar uma urna eletrônica, os alunos ali poderão receber todas as informações e também participar de uma votação simulada, com candidatos fictícios e até a totalização daqueles votos. Então o aluno vai ter certeza de que aquele voto que foi inserido na urna eletrônica foi computado para ter aquele resultado na votação. Mostrar para o pessoal que ainda não vota, como que funciona. Isso, exatamente. Também demonstrar que o voto eletrônico é seguro. Aquele voto que você insere na urna eletrônica, ele vai ter o resultado na totalização daquela votação. E onde vai ser? Essa palestra vai acontecer no dia 28 de maio, às 19h30, aqui no Fórum Eleitoral de Maringá. E é aberto ao público. Aberto ao público. Nós também convidamos a sociedade, como um todo, a sociedade civil, as organizações, a UAB, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar, os juízes também estarão aqui conosco. A cúpula também do nosso Tribunal Regional Eleitoral estarão aqui, estaremos com as portas abertas. A intenção da Justiça Eleitoral é não estar omissa com relação às fake news. Nós queremos uma eleição 2020 diferente da eleição de 2018 com relação às fake news. Então nós queremos combater essas notícias falsas. E fica o convite para o pessoal vir à palestra. Sim, estão todos convidados, às 19h30, aqui no Fórum Eleitoral, na terça-feira, dia 28 de maio.